Música Valeu Boi Alô galera aqui quem fala é Alain Curtição Aqui é VV Barreto Nós somos da Curtição Forrozeira Nós também estamos no programa Valeu Boi 25 anos de vaquejada E tradição na vela Show É fio de Góiamun É fio de Góiamun Todo mundo tem um pai e eu não tenho um É fio de Góiamun É fio de Góiamun Todo mundo tem um pai e eu não tenho um Veja como eu tô prejudicado Até mesmo meu noivado Pouco tempo teve fim A minha noiva preparada por casório Mas com tanto falatório de pessoa e disse assim É triste a pessoa não ter pai Por onde a gente vai Só se ouve um zum 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 Cê te dane pra tua casa Que o diabo é quem se casa com fio de Góiamun É fio de Góiamun É fio de Góiamun Todo mundo tem um pai e eu não tenho um É fio de Góiamun É fio de Góiamun Todo mundo tem um pai e eu não tenho um Salve o mestre Alino Julião Diretamente do ser e dó para o mundo No próximo dia 17 de novembro Nós vamos homenagear o nosso mestre maior Alino Julião 80 anos que estivesse aqui Estava ao nosso lado Fazendo poesia para o poeta sertanejo Salve Alino Julião É dia 17 Lá no TCP Espero por você para dançar um forró Arrochado Salve Alino Julião É fio de Góiamun É fio de Góiamun Todo mundo tem um pai e eu não tenho um É fio de Góiamun É fio de Góiamun Todo mundo tem um pai e eu não tenho um É fio de Góiamun É fio de Góiamun Todo mundo tem um pai e eu não tenho um É fio de Góiamun É fio de Góiamun Todo mundo tem um pai e eu não tenho um Acolim Está no meu médico Acolim É compadre Ô compadre É por aqui compadre É tranquilo Cuidado Não jode é Eu fui no médico agora E o arreganamento é esse ame Todo arreganamento é esse É porque eu não vim do médico agora ame O que é que tem a ver com o médico esse arreganamento Todo as pernas todas assim É porque eu fui lá O médico não falou que eu estou com as taxas tudo altinhas ame As taxas de Pt1 Colesterol Não, só colesterol essas coisas As taxas tudo altas É? É Que que é um colesterol porque eu não estava contando com as pernas abertas? Recomendação médica Ele falou que você não pode nem pensar, nem pensar, nem sonhar em ticar nos ovos É por isso que eu estou fofo Ah, rindo Se o cumpadre não pode ter cair em ovo Imagina uma aposta gorda Na categoria aspirante, lá no Parque Arapuá Quem conquistou o primeiro lugar foi o vaqueiro Sócrates Na categoria mirim, o campeão foi Emmanuel E em segundo ficou Pedro Vasconcelos A dupla do Ares M Dias, formada por Vitor Duré e Zé Borges Conquistou o primeiro lugar na tropa profissional da vaquejada do Parque Arapuá A festa do Parque Acauã em Garanhuns, Pernambuco Teve a dupla Paulinho de Cuca e Bruno Silva como vencedora da categoria Amador A poeira levantou em Nízia Floresta no Parque João Barros Na categoria feminina, o primeiro lugar ficou com a vaqueira Bruna Romeica Em segundo, Vitória Costa Ketlin ocupou a terceira colocação e Lavinha a quarta O Parque Dois Irmãos em Nova Cruz faz vaquejada no dia 19 de novembro Corrida de 8 mil reais em prêmios Em Monte Alegre, é o Parque Luiz Marinho que bota os cavalos na pista De 25 a 27 de novembro, numa festa de 25 mil reais Na mesma data que movimenta os vaqueiros da Paraíba, é o Parque José Roberto em Santa Terezinha Premiação de 25 mil reais De 8 a 10 de dezembro, o Parque Rufina Borba em Bizerros, Pernambuco Faz a grande vaquejada Portal Próxima quinta-feira, dia 17 de novembro, você não pode perder Uma noite de músicas, cordéis, versos No musical em homenagem aos 80 anos do cantor Elino Julião Nossa cavalgada de Florânia, dia 20 de novembro Vai ser a maior cavalgada do Rio Grande do Mó, valeu! Maior cavalgada do Ceridó, mais de mil cavalos Vamos mandar um recato pro meu amigo Guilherme lá de Cruzeta Aquele é um manigá que eu não rei porque a mulher não deixou aquele cachorro, viu? Valeu! Eu sou o lado de Santana, vim de um grupo de lá Agora de lá tem um bocado de frouxo, não vieram não Vem uns cinquenta, agora não tiveram coragem nenhum Agora eu tô aqui passando na televisão, na tela, pra eles mostrar que eu tô aqui, sabe? Chechel, meu amigo, tô esperando você no Ceridó Você não veio, porém a mulher deixou você só, cavalo Eu vou pra São José do Mibibu pegar boi no mato E você vai ficar só em casa, cavalo Valeu, boi, Chechel deitado Nós estamos aqui na carrogada do São José do Remédio É um prazer estar mais uma vez E é muito bom curtir o forró e dançar com a mulherada Meus amigos, tô direto aqui de Cruzeta pra falar que a vaquejada não pode acabar Porque a vaquejada gera muito emprego Vaquejada do cavalo, pra pessoas humildes Um abraço, meus amigos É nóis, é nóis, é nóis, é nóis Deixa eu dar um brilho Vou mandar um alô pro meu compadre Zebrai O compadre Zebrai, seu manicaca Você tá em casa e com uma coisa que tá aqui aproveitando Já vim dois, isso? Tá ali, seu povo Eles que vem pra aqui não vai não, seu povo Meu irmão, errou demais com as presdepadas que acontecem nas vaquejadas O cara que bebeu demais, além da conta E o vaqueiro que caiu do cavalo E tudo isso você não perde não, porque passa aqui no TV Cambão Então segura na luva e bota a boi no chão Amorico, amorico, amorico Vem me namorar Amorico, amorico Amorico, amorico Se você ainda não tem uma filmadora, uma câmera digital e um produto que tem as mesmas funções que o iPod Essa é a sua Tepixi DV12, a filmadora mais vendida do Brasil É só ligar! Amorico Criança Caraca Deicyc Chupa a cana, comer carapeba frita Com asa de frango A gente vai se despedindo de você Mas o melhor programa de vaquejada do Brasil Volta no próximo sábado na Band 8h30 da manhã e no domingo 5h30 da matina Até lá e valeu boi! Valeu boi!